A programação da festa de Nossa Senhora Aparecida vem cheia de atrações. No domingo, a festa traz shows com o cantor Nick, o lançamento da dupla Renato e Giovanelli e a dupla Jean e Giovanni. Para falar sobre a programação da festa, eu converso com Miguel de Gisto, filho que é festeiro. Miguel, qual o objetivo da festa de Nossa Senhora Aparecida? O objetivo é a gente arrecadar fundos para a nossa paróquia, que é a Igreja do Rosário. E porque necessita de muita verba, porque são muitos gastos, né? E também para atrair o público também no geral, que está nos prestigiando e a gente precisa do apoio de todo mundo, da população, para nos ajudar. E também o pessoal que trabalha com a gente na parte comunitária, para ajudar e em benefício a esse evento. A gente está usando esse fundo para todos esses eventos de benefício a toda a paróquia, que é a paróquia do Rosário. Bom, então esse dinheiro vai ser revertido para todas essas obras realizadas pela paróquia. Com certeza, porque a paróquia do Rosário, o nosso paroco Antônio Roberto Zaú, ele toma conta de cinco paróquias, né? Que é a Igreja do Rosário, a Santa Rita, a Santa Antônio, o Nosso Senhor do Esterro. E então essa renda será revertida todinha para essas paróquias, para a manutenção de folhetos e também reformas. Tudo isso que a gente arrecadar aqui será revertido por essa razão. Miguel, e os shows são de graça? Os shows são de graça através de parceiros que estão, gente por trás, ajudando nessa parte de patrocínio. E a gente espera trazer um grande público, a gente convida a população de Guaxupé e região, e que todos venham, que será totalmente de graça. E vamos ter festa o dia inteirinho, começando a partir das 10 horas da manhã, que terá a procissão do caminhoneiro, com a entrega de muitos brindes, e show regional também, durante todo o dia. E na parte da tarde, o Nix começa o show no horário das 4 horas até as 7 horas da noite, e depois o show com o Jean e Giovanni, mais o lançamento do CD do Giovanelli. E também a gente quer pedir para a população que vier nesse show aí, não trazer garrafa, porque aqui vai ter uma portaria, uma segurança muito boa, graças a Deus quiser, e para o povo colaborar nessa parte. E quero também avisar que, além do domingo, esse show tudo, a festa continuará até quarta-feira, com grandes eventos no período, e no final da festa, a procissão, missa e louvor à Nossa Senhora, que será na Igreja Santa Rita. Obrigada pelas informações, Miguel. E como o Miguel falou, a festa de Nossa Senhora Aparecida vai até o dia 15 de agosto, quarta-feira. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul.